Oi pessoal, beleza? Bom gente, eu estou gravando esses shorts aqui que eu não sou acostumada a gravar shorts nenhum, só pra avisar que o porquê que eu não postei vídeo até agora, depois do vídeo da explicação. Bom, é o seguinte, eu não gravei porque eu estou sem credibilidade. É, eu sou uma menina nada criativa, então acostumem-se. Eu imagino que o próximo vídeo vai ser comprando meu material escolar. Faltam menos de 10 dias pras aulas soltarem e até agora eu não comprei meu material. É, é isso aí, vocês ouviram mesmo, mas é isso. Bom, eu não sou acostumada a gravar shorts, então vai ser a gente só pra avisar mesmo. Então beleza gente, eu vejo a atenção de todos, bye bye, até os próximos vídeos.